A expressão dada aí é equivalente a quanto? Então, a gente vai ter que trabalhar, desmembrar essa expressão. Então, a gente vai começar por essa aqui primeiro, né? 3 menos k², que é um produto notável, né? Para quem não lembra, quando eu tenho a menos b², isso aqui é a mesma coisa que a², mas menos, né? 2ab. Menos 2ab, mais b². Então, essa é a fórmula que a gente utiliza quando aparecem aí produtos notáveis, tá? Se a gente não lembrar dessa fórmula, o que a gente pode fazer? Distributivo, tá? Vai fazer a multiplicação 3 menos k vezes 3 menos k e fazer a distributiva. No caso aqui, eu já vou fazer direto, tá? Então, eu vou abrir o colchete. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer devagar, né? Mais 6k² menos 18k². Então, aqui eu vou ter, nessa multiplicação, eu vou ter, vou fazer de outra cor. Então, nessa multiplicação aqui, eu vou ter menos 6k, certo? 2 vezes 3, 6. E repito k e esse menos aqui. Só que esse menos 6k, ele vai acabar cancelando com esse mais 6k. Então, vai sobrar aqui dentro só o 9², que é 81, certo? 9 vezes 9. Opa, fiz besteira, né? Aqui eu já pensei no quadrado e escrevi ao quadrado, né? Aqui é o quadrado de 3, tá? Quadrado de 3. Então, é 3². E é o 9, certo? Mais k². E isso aqui tudo está ao quadrado. Menos 18k. Certo? Perdão aí pelo erro, tá? Pela falta de atenção. E aí, agora, a gente tem novamente um quadrado, né? Só que agora é o quadrado da soma. É o 9 mais k². E a única coisa que vai mudar aqui é que, quando eu tenho um a mais b ao quadrado, esse menos aqui vira mais também. Então, aqui eu vou ter o quadrado do primeiro, ou seja, 9². Agora sim, né? Agora está certo. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, k². Mais o quadrado do segundo. Só que o segundo é k². Então, é k² ao quadrado. Menos o 18k². Então, ficou uma coisa bem parecida com o anterior, ó. 9² vai dar 81. 9 vezes 2 vai dar 18k². E aqui, ó, potência de potência. A gente multiplica e 2 vezes 2 vai dar k elevado a 4. Menos 18k². E olha só o que vai acontecer. 18k² positivo com negativo vão cancelar, tá? E aí vai sobrar somente aí o 81 mais k elevado a 4, que é a letra E de equação. E aí vai sobrar. E aí vai sobrar!